Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal. Na maquiagem de hoje eu comecei por utilizar o primer da Too Faced, o Hangover, e apliquei-o por todo o rosto. Depois eu misturei o serum da Kiko, o Divine Tone, com a base da Make Up For Ever, a Ultra HD, e apliquei com um pincel de base da Real Techniques. Como corretor de olheiras eu utilizei o NYX HD, e eu apliquei neste formato assim em triângulo, que vocês sabem que normalmente é aquilo que eu faço, porque tapa super bem a olheira, e também espalhei com um pincel da Real Techniques. Como pó matificante utilizei este da Inglot, por todo o rosto, e como primer de olhos utilizei o I Love Stage da Essence, que é o meu favor. A paleta que utilizei foi a Naked Smokey, comecei por utilizar a sombra Cumbus, que tem todo o côncavo. Depois, para aprofundar o côncavo, utilizei a sombra Whisky. E na palpa para móvel eu apliquei a sombra Radar, que é assim mais scintilante. E na linha inferior das pestanas eu apliquei a sombra Whisky, que tínhamos aplicado anteriormente. Utilizei também um lápis preto de olhos. E para iluminar o canto interno, utilizei este pigmento da NYX no número 20. Com máscara de pestanas, utilizei a da Falsis, da Maybelline. E apliquei pestanas postiças, utilizei estas de edição limitada, que são as Enchanted Rose, da Eyler. Entretanto, eu fiquei sem espaço no cartão e não dei conta, mas eu só preenchi as sobrancelhas e apliquei a outra pestana, que faltava, não é? Como bronzer, eu utilizei o Hoola Bronzer, do kit Cabana Glamour, da Benefit. Como blush, eu utilizei o Lantern, do Blush by Tree, da Sleek. Como iluminador, eu utilizei esta paleta aqui, da Sleek, que ela é a Solstice. Os batons que eu utilizei foram os líquidos matte da Inglot. E eu utilizei a cor número 30, por fora dos lábios, para criar o efeito gradiente. E no centro dos lábios, eu utilizei a cor número 17, que vocês vão ver agora. E depois, para finalizar, eu utilizei o Spray All Nighter, da Urban Decay. E depois, para o cabelo, a única coisa que eu fiz, basicamente, foi aplicar o protetor de cabelo, claro, que é o da Glyce Schwarzkopf. O amarelinho, que eu até vos falei no último vídeo. E depois fiz uns caracóis com o Babyliss. E foi basicamente isto. Espero muito que tenham gostado. Um grande beijinho e nos vemos no próximo vídeo.